Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza de um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Minha paz Hoje esta dor me carrega E talvez ela nega O quanto eu lhe quis Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Só lembranças Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças Vai lembranças pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças